BPC Loas, Benefício de Prestação Continuada. Neste ano de 2024, quem tem direito? Como você faz para receber o BPC Loas? Tem algum cadastro? Quais são os documentos? Tem idade? É uma aposentadoria? Não é uma aposentadoria? Tem décimo terceiro ou não? Tudo isto neste vídeo. E o melhor de tudo, empréstimo consignado para vocês, beneficiários do BPC e vocês, representantes legais. Neste vídeo, vamos informar todos os detalhes para você que é beneficiário do BPC Loas, para você que é representante legal e você que tem aí uma dúvida se pode ou não pode receber o BPC Loas. Vão ficar sabendo de tudo neste vídeo. Então, se inscreve em nosso canal, ativa o sininho de notificações, compartilha com todo mundo que vocês conhecem e esmaga aí o dedo no like para dar aquela fortalecida. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jefferson, sou advogado, sempre trazendo os melhores conteúdos para vocês de uma maneira simples, clara, onde todo mundo compreende. E o principal de tudo, de forma verdadeira. Ok? Então, vamos aqui para o que interessa. Sim, já ia esquecendo. Esse aqui é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família, as outras redes sociais também na descrição do vídeo. E sem mais enrolação, prestem muita atenção. Benefício de prestação continuada. O mais famoso benefício conhecido como BPC Loas. Quem tem direito? Quem não tem direito? Como se cadastrar para receber? Pode ser para todo mundo ou tem um grupo ali específico. Todos os dias nós recebemos essas perguntas. E a pergunta mais frequente que nós recebemos é a seguinte, doutor, eu recebo o BPC, será que eu posso fazer o empréstimo consignado? Doutor, o meu filho recebe, eu sou representante legal dele, será que eu posso fazer o empréstimo consignado para este meu filho? Todos os detalhes aqui e agora. Então, assiste tudo nos mínimos detalhes e assista até o final, certo? Então, prestem atenção aí na tela, vejam só. Pois bem, o que nós temos que entender primeiramente? O que é o BPC? O que é, o que significa o BPC Loas? O BPC é um benefício assistencial, ou seja, não é uma aposentadoria e não exige contribuição prévia à Previdência Social. Então, nesse primeiro parágrafo, o que você tem que entender? Que o BPC Loas, que se chama Benefício de Prestação Continuada, ele não é uma aposentadoria. Muitas pessoas chegam lá no escritório e dizem assim, doutor, meu tio recebe a aposentadoria. Eu fiz certo. Aposentadoria de quê? Aí ele diz, não, aquela aposentadoria do BPC Loas. E eu digo, olha, BPC Loas não é aposentadoria, é um benefício, certo? Então, esse é o primeiro ponto que vocês têm que saber. Olha aí o segundo parágrafo. Assim, o BPC garante um suporte financeiro no valor de um salário mínimo, 1.412 em 2024, aos cidadãos em determinadas condições, que não conseguem se sustentar por conta própria, tá? E continua aí nesse outro parágrafo. Esse benefício assistencial é regulamentado pela Lei Orgânica da Assistência Social, o Loas, e pela Lei 10.741 de 2003, conhecida como Estatuto do Idoso. Então, por isso que muitas pessoas pegaram ali as primeiras palavras do benefício, que é o B, de prestação, que é o P, continuada, BPC, e colocaram com essa outra aí, Loas, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Entendeu por que se chama BPC Loas? Beleza? Tranquilo? Então, já identificamos que o BPC Loas não é uma aposentadoria, que não precisa você contribuir para o INSS para ter direito ao BPC Loas. Agora, olha esse próximo slide. Quem tem direito de receber o BPC Loas em 2024? Olha aí, que eu sei que muitas pessoas me perguntam. Então, prestem atenção. Primeiro ponto, para que você tenha direito de receber o BPC Loas, ter a partir de 65 anos, no caso de idosos, ou ter uma deficiência que impeça o exercício de atividades trabalhistas, no caso das pessoas com deficiência. Então, primeiro ponto aqui que você tem que prestar atenção em relação a quem tem direito de receber o BPC Loas. Pessoas com 65 anos ou mais. Completou 65 anos, já tem ali uma característica para ter direito ao BPC Loas. Outro ponto também, pessoas com deficiência têm direito ao BPC Loas. Jefferson, é apenas esse requisito? Não. Temos também o segundo requisito. Olha ele aí. Ter renda familiar per capita inferior, ou seja, o que é essa renda per capita? Por membro da família. Inferior a 25% do salário mínimo, ou seja, R$353,00 em 2024. Ok? A renda per capita deve permanecer em 25% o valor do salário mínimo. Ok? Tranquilo? Outro ponto. Terceiro aí. Não receber outro benefício da Seguridade Social ou de outro regime, salvo o de assistência médica ou a pensão especial de natureza idenizatória. Só abrindo aí um adendo para que você possa ficar mais ligado. Vamos lá. Muitas pessoas me perguntando, Jefferson, mas houve alguma mudança no BPC Loas? Sim, pessoal. Principalmente nesse ponto aí. Muitas pessoas que recebem o BPC Loas são idosas, né? Outras são deficientes. Mas aquelas pessoas que já recebem o BPC Loas, se outra pessoa na família ali, na mesma família, também fizer jus ao BPC Loas com a mudança, essa outra pessoa também poderá receber o BPC Loas, esse outro idoso ou essa outra pessoa com deficiência, mesmo que já tenha uma pessoa ali recebendo o BPC Loas. Foi uma mudança recente que aconteceu. Entendido? Beleza? Agora vamos aí para o quarto ponto. Está inscrito no Cadastro Único e possui o número de identificação social, o NIS. Então é muito importante. Presta atenção. Você tem que seguir esses quatro pontos aí, certo? Ter 65 anos ou mais ou ter alguma deficiência, ok? Outro ponto. Ter aquela questão da renda de 25%, a renda per capita, tá? 25% do salário mínimo, que dá ali em torno de R$356,00. Receber outro... Não receber outro benefício, tá? De segurança social, ok? E também o principal deles está inscrito no Cadastro Único. Você tem que estar inscrito no Cadastro Único para tentar receber o BPC Loas. Ok? Tranquilo? Agora vejam esse próximo slide aí. Qual o valor do BPC Loas em 2024? Nós vimos já anteriormente, mas nada melhor do que repetir. Quanto mais você repete, mais ali fica cravado na sua cabeça. Então vamos lá. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, já divulgou o valor para 2024 do benefício de prestação continuada. E qual será o valor? O mesmo do salário mínimo, R$1.412,00. Então este ano de 2024, quem já está no BPC Loas vai receber R$1.412,00. Quem for entrar aí no BPC Loas vai receber também R$1.412,00. E esses valores são pagos ali a aproximadamente 5,6 milhões de pessoas neste mês de janeiro, sendo ali a maioria delas pessoas com deficiência. Pois é. Jefferson, eu vi que o valor do BPC Loas é R$1.412,00. Eu vi ali quem tem direito a receber o BPC Loas. Eu vi que eu me enquadro aí naqueles requisitos. Agora eu queria saber se eu posso ali me cadastrar e quais os documentos eu tenho que disponibilizar, eu tenho que providenciar para fazer ali o meu cadastro no BPC Loas. Então presta atenção nesse próximo slide aí. Está vendo? Então vamos lá. Como solicitar o BPC Loas? Primeiro, para solicitar o BPC Loas, você deve reunir os seguintes documentos. CPF, RG, comprovante do cadastro único atualizado, comprovante de renda familiar, documentos médicos e laudos que comprovem a condição de deficiência se for o caso, se você for deficiente ou se o seu filho for deficiente. Tem que ter esses documentos aí. Então já separa eles caso você entenda que você tenha direito. Ok? E olha lá embaixo. Com todos esses documentos em mãos, você deverá ir a uma agência do INSS ou fazer uma solicitação pelo número 135 ou no site ou aplicativo do INSS, que é o meu INSS. Ok? Onde também você pode fazer com um advogado. Jefferson, eu não quero ir no INSS, eu não quero ligar, eu quero fazer direto com um advogado. Pode também, sem nenhum problema. Procure um advogado de sua confiança, um advogado especialista aí em direito previdenciário, que ele vai tranquilamente fazer isso pra você. Certo? Agora, se você quiser tentar logo na parte administrativa, você pode tentar, você não vai pagar o advogado, vai que você consiga aí com esse benefício de prestação continuada, sem precisar pagar um advogado. Óbvio, não é? Agora, meu amigo e minha amiga, já vimos isso? Olha aí esse próximo slide. Como solicitar o BPC no aplicativo meu INSS? Muitas pessoas me perguntam isso, então presta atenção. Primeiro ponto, você vai baixar o aplicativo do meu INSS e vai entrar lá no aplicativo do meu INSS, certo? Entre pelo gov.br. Jefferson, eu não tenho cadastro. Faz o cadastro. Rapidinho você faz o cadastro. Depois, você vai clicar no botão novo pedido, beleza? Vai estar lá na função novo pedido. Depois, busque e selecione o benefício que você deseja solicitar. Nesse caso é benefício de prestação continuada para idoso ou para pessoa com deficiência. Vai estar lá o nomezinho, ok? Quarto ponto, é só seguir as instruções que aparecem na telinha. Então, você vai chegar nesse ponto, depois vai só seguir nas instruções. É bem fácil, ok? E olha aí a observação. Se o BPC Loas for para um PCD, pessoa com deficiência, será preciso agendar uma perícia médica para comprovar a condição. Como ela é feita de forma presencial, é importante ficar atento à hora e o local agendado. Então, se a pessoa for deficiente, tem que ter uma perícia médica para comprovar que aquela pessoa é deficiente, ok? Tranquilo aí, meu amigo e minha amiga. Agora, eu sei que vocês vão me perguntar, Jefferson, eu já recebo o BPC Loas. Será que eu consigo fazer o empréstimo consignado? Olha aí na tela esse próximo slide. Presta atenção. Quem recebe o BPC Loas pode pedir empréstimo? Sim. O empréstimo consignado do benefício de prestação continuada, o BPC Loas, foi liberado oficialmente com uma publicação da Instrução Normativa nº 154 no Diário Oficial da União. Desde 19 de junho, após a aprovação do presidente Lula, o empréstimo consignado para o BPC Loas está liberado e os beneficiários podem fazer a contratação do crédito. A nova versão do empréstimo do BPC conta com um novo limite de margem consignável, diferente do que era em 2023, ou seja, nesse ano de 2024, você poderá pegar um valor maior para o empréstimo. E volta aqui para mim. Eu sempre costumo dizer o seguinte, pessoal, só façam um empréstimo se vocês precisarem de fato desse dinheiro, ajeitar uma casa, comprar um remédio, comprar uma cadeira de roda, coisa desse tipo aí, certo? Ah, eu vou pegar para viajar. Não, não faça isso não, porque você vai ter que pagar. E quando a pessoa viaja, o dinheiro vai embora, não é mesmo? Então, vamos lá. Nós temos uma parceira do canal, a Consigue Mais. É uma parceira há mais de 2, 3 anos aqui do canal do Jefinho, onde nós confiamos 100% e indicamos ela para vocês, caso você queira fazer o empréstimo consignado, ok? Se você já fez o empréstimo consignado lá em 2022, lá em 2023, com o aumento do salário mínimo, agora quem recebe o BPC recebe 1.412, você também já tem uma nova margem e pode também solicitar outro empréstimo em cima dessa nova margem. Agora só façam se de fato precisarem, como eu sempre digo para vocês. Jefferson, e como eu posso fazer? Olha aqui um vídeo demonstrativo. Além disso, eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário o link para você clicar e já ir diretamente para lá para Consigue Mais. 100% confiável, pode fazer, não tem nenhum problema. Certo? Jefferson, que vídeo é esse? Olha aí um vídeo explicativo. Vejam aí ao lado. Pois bem, vai aparecer lá nova margem, você clica ali em garantir o meu consignado, como vocês estão vendo. Olha só, vai colocar o teu nome, isso aí é nome fictício, tá, pessoal? Colocou o nome, colocou o WhatsApp, colocou o CPF, colocou ali a data de nascimento do beneficiário, tá, o número do beneficiário, prosseguir, aí você seleciona aí, é só ir selecionando como vocês estão vendo aí, é bem simples, pessoal. Não tem mistério. Vocês do BPC recebem até um salário mínimo, tá? Aí diz aí, se é representante legal ou se não é. Certifico que não possuo representante. Se for representante legal, você vai clicar. Aí vai pedir para você aguardar e vai dizer, sua solicitação está pronta. Então, quero ver lá no WhatsApp. Aí você clica lá, sem nenhum problema, vai conversar tranquilamente e eles irão fazer, sim, esse consignado para vocês. Claro, se você precisar. Jefferson, outro ponto que eu queria saber em relação ao 13º do BPC Loas, vamos ter este ano de 2024? Não, não vamos ter 13º do BPC Loas, até porque o BPC Loas é um benefício de prestação continuada. Você não contribui com o INSS. Então, 13º é para as pessoas que contribuem com o INSS, aposentados e pensionistas recebem aí o seu 13º. BPC Loas não tem 13º. Ok? Então, fica bem claro isso, certo? E aí, tirei todas as suas dúvidas? Tem mais alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários para que nós possamos tentar responder a todos vocês. Um beijo para quem quer, um abraço para quem não quer. Sim, esqueci outra coisa. A Consigui Mais não cobra nenhuma taxa para você consultar. Se você estiver vendo qualquer link cobrando taxa para consultar, isso é golpe. Tome cuidado. Valeu, falou e fui! Fui! Fui!